Gustavo é muito fã de basquete e um de seus hobbies favoritos é acompanhar os jogos da NBA. Um de seus maiores ídolos é o astro do Los Angeles Lakers, LeBron James. Em uma entrevista após um dos jogos da equipe, LeBron foi questionado sobre seu aproveitamento da linha do lance livre, que ao longo de sua carreira sempre foi um de seus pontos fracos. Em resposta ao jornalista, James respondeu, Gustavo ficou intrigado com a pergunta de seu astro e quis calcular a probabilidade que ele teria de acertar os 10 lances livres seguidos. Mas Gustavo não tinha certeza de como calcularia esse resultado, e resolveu pedir ajuda ao seu amigo Alisson, que sempre gostou de problemas inusitados de matemática. Por meio de uma videochamada, Gustavo resolveu o seu problema. Fala Gustavo, tudo bem? Fala aí Alisson, tudo bem e tu? Tudo certo. Tinhas falado que tinha um problema e precisava da minha ajuda. Qual é esse problema aí? É um problema de matemática, na verdade. É sobre os lances livres de LeBron James. Em uma entrevista ele perguntou, qual a probabilidade de acertar 10 lances livres seguidos? Estou tentando resolver esse problema para o aproveitamento dos meus lances livres, e não estou conseguindo chegar a uma resposta compatível. Tu consegues me ajudar? Sim, é simples. Sempre que a gente calcula esse tipo de problema, a gente pode usar o princípio fundamental da contagem, ou o PFC. Como o nosso problema, o nosso evento, ele é dependente um do outro, precisa calcular multiplicando as probabilidades. Deu para entender? Acho que fiquei meio confuso. PVC? Não, não. PFC. E para isso eu só preciso da tua média de aproveitamento do lance livre. Consegue me dizer elas? Ah, isso eu sei. É aproximadamente 50%. Então a gente pode usar esse 50%, aí só precisa aplicar o princípio fundamental da contagem para ter o resultado. Funciona assim. Para o primeiro caso, A gente... A probabilidade de acertar o primeiro lance é 50%. A probabilidade de acertar o segundo lance é 50% dos 50% do primeiro. No terceiro caso, vai ser 50% do resultado dos dois primeiros que a gente teve. No quarto caso, a gente segue a mesma lógica. E segue assim até o décimo lance. Ah, entendi. Então teríamos que fazer 50% vezes 50% vezes 50%, isso 10 vezes, certo? Exato. Eu tenho anotado aqui que a gente pode calcular em formato decimal, já que 50%, como tu sabe, é 50 dividido por 100. Isso dá 0,5. Então a gente pega o 0,5 e eleva ele na décima potência. Dessa forma, a gente vai ter o resultado de uma forma muito mais rápida. Já fiz aqui na calculadora e vai dar aproximadamente 0,009. Então a importatagem seria algo em torno de 1% de probabilidade de acertar os 10 lance-lib seguidos. Acho que estou precisando treinar mais. Muito obrigado pela ajuda, Alisson. Capaz, Gustavo. Quero ver se tem o resultado na quadra agora. Mostra aí. Quero ver se tem o resultado na quadra agora.